Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu quero mostrar pra você dois aplicativos que ajudam você a tornar o seu dia bem mais produtivo. Isso aí, tá? Com uma técnica chamada Pomodoro, você vai conseguir trabalhar e focar mais no que você está fazendo. Porque às vezes a gente está focado em fazer alguma coisa ou entra focado e aí de repente você já tira um tempinho pra dar uma olhada no teu Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais. E aí quando vê, o tempo passou e você não produziu nada. Verdade. Isso pode acontecer. Aconteceu, já acontece comigo e acontece com várias pessoas. Pode ter acontecido contigo também. Então você deve estar se identificando aí. Eu vou mostrar então, por isso que eu quero mostrar dois aplicativos aí que vão ajudar você a ficar mais focado no seu trabalho. Você vai colocar ali um determinado tempo pra você terminar e executar aquelas tarefas e se não fizer, não vai adiantar. Então ele vai ajudar, tá? Então eu vou mostrar aqui no meu celular quais são os dois aplicativos. Vamos lá. Então pessoal, primeiramente eu vou começar com esse aqui, ó. Tá? Que é o da Árvorezinha, que é o Forest. Tá? Então ele é um aplicativo bem legal. Tá? Eu já citei o nome, mas vou estar deixando na descrição do vídeo o nome de cada um desses aplicativos aqui. Como é que... O que ele faz? Aqui, bom, ele é em português, tá? O sistema aqui, o ProAndroid. Então aqui você pode ver suas conquistas, tal, a linha do tempo, as árvorezinhas, né? Que você fez aqui, ó. Se eu concluí ou não, vai aumentando aqui na semana, mês, quantas árvorezinhas você concluiu fazer. Ou concluir as tarefas que você conseguiu executar de verdade, tá? Então, por exemplo, aqui. Eu coloquei aqui e vou agora começar a fazer uma tarefa. E eu vou colocar aqui, então, aqui você pode mudar o tempo que você quer. Vou colocar, por exemplo, deixar 10 minutos pra mim determinar e fazer alguma tarefa que eu tenho agora. Então eu vou colocar aqui, plantar, ele vai começar a executar essa tarefa. Ou seja, pessoal, eu não posso me distrair com outras coisas aqui pelo meu celular, né? Porque se eu fizer alguma outra coisa aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui e vamos dizer que eu vou lá mexer no meu Facebook. Então se eu for mexer no meu Facebook, ele já vai dar clique aqui para retornar ao Forrest. Ou seja, ele já parou lá, ele já travou, né? E já a árvorezinha, depois, ó, foco no trabalho. Então, aqui, ó. Então eu tenho que voltar aqui. Eu não posso, ele sempre vai mandar mensagem para mim lá. Se eu for alguma outra rede social aí, não, aqui, ó. Então procurar marcadores, trabalho, estudo social, descanso, o que você vai fazer, né? Então você clica aí, coloca e dá um salvar. Então é bem legal esse aplicativo para você criar um foco, focar naquilo que você vai realmente fazer e colocar e determinar o tempo que você quer. Então, vou colocar aqui para terminar, aqui um desistir. Árvore murchas e tal, tal. Então se eu desistir, eu não vou matar essa árvore, vamos deixar. Mas deu para entender, né, pessoal? Aqui, claro que eu estou mostrando mais ou menos como que ele funciona. Depois você vai baixar esse aplicativo, vai fuçar aí e vai ver como que funciona. bem certinho tudo a funcionalidade dele. Vai botar, até porque você tem que estimular ele do jeito que você quer, da forma que você usa, da forma que você, não sei como é que é o teu trabalho. Então é você que vai colocar aí ele a funcionar como que você deseja. Mas é muito bacana, tá? Então eu vou sair aqui, vou baixar aqui para nós ir para o próximo aqui, que é este aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui. Ele já está dizendo para voltar nele lá. O nome desse aqui é o Fox Tudo. Então esse aqui é outro aplicativo que também vai te ajudar. Então assim, ele fica dando as mensagens lá para retornar para ele. Esse aqui, pessoal, você vai fazer o quê? Aqui eu já estava colocando uma tarefa como teste, né? Então aqui ela está... Ela pode ir para iniciar um teste. Vou finalizar aqui. 25 minutos. Então olha só. Ele fica programado aqui, ele está como 25 minutos, tá? Então vamos por exemplo aqui. Eu tenho aqui hoje, amanhã, em breve, algum dia, as tarefas concluídas, caixa de entrada. Você pode criar um projeto aqui, por exemplo, como teste que a gente tinha colocado aqui. Então escolhe a cor que você quer. Coloca ali um concluído e ele vai aparecer aqui embaixo. Opa, não apareceu. Deixa eu ver aqui, teste. Concluído. Talvez não apareceu porque... Enfim, estava... Deu uma bugada aqui no vídeo. Mas já apareceu, ó. Os três projetos que eu criei. Então se eu quero excluir eles, eu só puxo para a esquerda e dou excluir. Puxo para a esquerda e dou excluir. Se eu quiser editar alguma coisa nele aqui, ó. Então você pode também estar editando, né? Teste. Vamos ver se agora ele aparece legal. Tá aqui, ó. Apareceu. E dentro dele você pode colocar as tarefas que você quer executar. Tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, aqui. Criar. Vou colocar aqui. Um exemplo, né? Criar. Vídeos. Criar vídeo. Vou colocar aqui. A prioridade aqui. A alta, média. Vou colocar aqui que é média. Então aqui. Deixar no 1. E eu vou dar um concluir. Então, beleza. Pode ver, pessoal, que aqui, ó. Dentro. Ou tu pode colocar aqui, ó. Hoje. As tarefas que você quer criar. Criar uma tarefa hoje. Então você... Vamos colocar lá de novo. Criar. Porque fica mais fácil, né? Por aqui. Então vamos colocar aqui. Bandeira. Concluir. Volta lá. E aí, tanto faz também. Você clicou aqui. Tem a tarefa aqui. Você vai ver aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Criar vídeo. Então tem uma de teste aqui. Que é essa a opção que eu criei para hoje. Então você vai simplesmente fazer o quê? Vai clicar aqui no play. Ele já vai começar a rolar aqui o cronômetro. E aí você tem que começar já a fazer essa tarefa. Então você pode colocar quantas tarefas tu quer. O bom é tu pegar e já agendar. Ou de manhã. Ou um dia anterior. Na noite seguinte. Por exemplo, hoje à noite. Eu fazer toda uma programação de todas as tarefas que eu vou ter para fazer amanhã. E aí eu vou concluindo tarefa por tarefa. Eu vou lá numa tarefa do play. Já faço ela. Termino ela. Eu tenho um determinado tempo que eu escolhi para fazer. E aí depois eu vou indo para as próximas. E vou focado. Vou ficando fazendo no tempo que realmente eu estipulei aqui para fazer. Aqui você pode escolher então música. Que você queira enquanto ele está rodando. Aqui você pode colocar ele na tela inteira do seu lar. Aqui ele fica aparecendo. Você pode estar deitando o seu lar. E vendo o tempo que você tem para concluir a tarefa que você adicionou. E depois de que você terminou. Se terminou a tarefa. Você simplesmente clica aqui nas bolinhas. E ele já dá como concluído. Aqui então. Se eu quiser mudar alguma coisa. Editar o projeto. E se eu quiser excluir. Também aqui. Então é isso aí pessoal. Deixei aqui. Então estou deixando no caso aqui dois aplicativos bem legais. Para você focar mais nas tarefas do seu dia a dia. Criar as tarefas. Colocar um determinado tempo para você concluir elas. E bora trabalhar. Bora fazer o que você precisa fazer com o tempo. Com o tempo. Tá bom? Então espero ter ajudado com essa dica legal aí. Se você gostou. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Que essa semana tem bem mais vídeos bem legais também. Para mim passar para vocês novas informações. Dicas legais aí. Sobre redes sociais. Tecnologia e tudo mais. Até o próximo vídeo então pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.